O PSB está trabalhando por você. São 5 horas da manhã, estou saindo de Franca para Brasília. Tem sido cansativo, mas está valendo a pena. É possível transformar nosso país. É possível fazer pessoas mais felizes. Com o PSB a mudança é possível e já começou. Venha nos ajudar a transformar nossa região. Feliz e ao PSB. Feliz e ao PSB.